Oi turma, tudo certinho? O mini secador portátil da Mondial chegou ao fim. Eu vou explicar para vocês aqui os cuidados que você precisa ter e vou dar o feedback aqui sobre esse produto. Apesar de ter chegado ao fim, ele foi um produto que teve um custo-benefício excelente. Como vocês podem ver, cabe na palma da nossa mão, ele é bem compacto, tem uma potência significativa, claro que não é um secador profissional, mas foi usado como profissional praticamente e enfim ele chegou ao fim. Então assim, vale muito a pena você adquirir esse produto, ele queimou por falha nossa mesmo, por um erro. A gente acabou soltando alguns vídeos aqui no nosso canal com respeito a esse secador, se vale a pena. Sim gente, ele vale muito a pena, é realmente o custo-benefício, para ele ficar um pouco mais potente, seria ideal tirar o bico, né? Que ele fica mais forte ainda, porque você acaba encostando mais o item que você quer utilizar, seja cabelo, seja para uso em outro tipo de serviço, se não for para cabelo, usar como secador, como soprador térmico. Vale muito a pena, mas eu vou explicar para vocês o porquê chegou ao fim. E mesmo assim, eu só tenho a elogiar este produto. Inclusive, acabamos de fazer uma compra de um novo e dessa vez a gente não vai errar novamente, chegar ao ponto de perder o produto. Ele já tem aí, quem acompanha o canal, muito mais de três anos, eu tentei procurar o vídeo, mas o vídeo está muito no final. Então, mas eu acredito que tem mais de três anos e só queimou mesmo por um descudo, tá? E é um descudo que muita gente pergunta aqui no canal. Olha só galera, ó, ele é bivolt, já tem uma vantagem aí, né? Ele é bivolt, ele usa tanto na voltagem 110 quanto na 220. Mas ele não é automático, ele não tem uma chave automática. Se colocou na tomada, pode utilizar, certo? Então, assim, ó, aqui está que você pode trocar. Nesse caso, não quero aqui arriscar nem colocar ninguém a risco, né? Então, assim, ó, embaixo está 220, em cima 110. Mas você tem que observar aí se a voltagem está igual ao daqui. Em caso, esteja 220 em cima, 110 embaixo. Mas geralmente o 110 fica em cima e o 220 fica embaixo. Bom, como eu faço? Você chegou na residência, no local que você quer utilizar o secador, e ele, onde você quer ligar ele, é 110, tá? Então você vai manter aqui, 110. Com uma chavezinha ou qualquer outra chave, você consegue fazer esse passo, tá? Então, chegou aqui 110. Ah, cheguei ali em uma residência e ele é 220 lá na casa. Aí você vai vir aqui e vai fazer isso. Trocar, ok? Mas, assim, ó, não é o correto fazer. Mas, quanto a isso, você pode ficar despreocupado. Por exemplo, você chegou em uma residência que a voltagem lá é 110. E aí você acabou ligando no 220. O risco de queimar é muito pequeno, até porque você está utilizando de forma errada. Mas o risco é muito pequeno de queimar. Está no 220 e a casa lá é 110. Mas sempre atentar a trocar essa chave aqui, ó. Tem que colocar no correto. Vai ficar um pouco mais fraco, fica com pouca potência. Não vai ter a mesma eficaz da 110, tá? Colocando 110 por 110. Mas o que aconteceu, o que fez queimar? Estava em 110 e acabou ligando em uma voltagem bem superior. Que é o dobro, né? 220. E aí começou a ficar fraco, ficou fraco, ficou fraco. E, inclusive, foi Daniela e Silva Tutoriais que fez essa proeza. E aí o que acontece? Ela me falou, ó, está muito fraco. Quando eu olhei, já estava fedendo, né? Eu aí vim correndo, ainda tentei trocar de tira aí da tomada, troquei a chave. Quando tentamos ligar novamente, já não funcionou mais. Então, assim, pelo preço, não compensava. E pelo tempo que já tem, não compensava. Levando uma assistência, né? Autorizada. O custo ia sair bem alto. Então, eu preferi a gente adquirir um novo. Comprar um novo. E, dessa vez, ter bastante cuidado e não errar na amperagem. Então, você troca a chave aqui, ó. 110 e 220. A casa lá é 210. Você vem aqui, troca. 210. 220. 220, tá? Então, chegou na casa, é 110. Troca aqui com a chavezinha. Bem simples, ó. Tá? Então, não é automático. Existem alguns que são automáticos. Outros que nem tem. Então, esse daqui, galera, é excelente. Você quer fazer uma viagem? Quer ir passar um dia no resort? Passar um dia na sua casa de praia? Quiser passar um dia na casa da sua sogra? Aonde você quiser, você pode levar ele. Vai pro trabalho, você leva ele. Olha só o tamanho. Muito pequeno, ó. E é potente, tá? Claro. Como eu falei no começo. Não é aquela potência de um taife profissional, né? Então, não é nessa pegada. Mas, ele vai te ajudar bastante. Vai fazer seu cabelo legal, bacana. Demora um pouquinho mais. Mas, ainda assim, contudo, vale muito a pena. E, infelizmente, chegou ao fim. Foi um erro mesmo, nosso. Foi um erro exatamente nosso. Então, não posso culpar a Mondial, que com esse produto, deu super certo. E tá de parabéns. Beleza? Mas, não cometa esse erro. Tenha bastante cuidado aí com o seu secador, que vale muito a pena. Beleza? Um forte abraço. Espero ter te ajudado. E a gente volta com mais novidade pra vocês. Deus abençoe e valeu.